A edição 2024 do Bingão do Encontro de Jovens com o que Cristo da Paróquia São Pedro e São Paulo já tem data marcada e você confere os detalhes a seguir na reportagem de Caio Machado. O Bingão do Encontro de Jovens com o Cristo da Paróquia São Pedro e São Paulo está sendo promovido para possibilitar a realização da décima edição do Encontrão, evento realizado anualmente pelo Grupo Cristão, como explica Rafael Garcia, um dos integrantes. Esse Bingão a gente promove ele há algum tempo já com o intuito de arrecadar dinheiro para o nosso Encontrão e para diversas atividades que a gente promove durante o ano. O Encontrão ocorre uma vez por ano que a gente busca trazer os jovens da paróquia para próximo de Deus. A gente promove ele esse ano especificamente no primeiro final de semana de agosto, 2, 3 e 4. E para fazer esse evento a gente busca não levar custo aos jovens que vão participar desse momento. Então a gente busca custear esse evento através de ações que a gente promove durante o ano, que é no caso o Bingão que a gente faz uma vez ao ano para trazer esses jovens para a Pé de Deus. Cada cartela para participar irá custar 10 reais. E além dos sorteios, o evento irá contar com atrações musicais e a tradicional quermesse com venda de caldos, canjica, feijão tropeiro, macarrão, pastel, churrasquinho e bebidas. As prendas a gente consegue antes, a gente arrecada as prendas antes, para a gente conseguir fazer um evento maior, para conseguir, quanto mais gente conseguir ir no evento, melhor. Então assim, para ir no evento o único custo mesmo é o da cartela, que fica opcional da pessoa, se ela quiser ir no evento apenas para prestigiar, para questão de alimentação, é sempre 100% aberto. Então o único custo mesmo é opcional, que é o custo da cartela. A gente vai ter liquidificador, sanduicheira, a gente tem escova de cabelo, escova de fazer cachos também, fora a gente tem petisqueira, tem planos de academia, whey protein, a gente tem uma variedade muito grande de prendas. O bingo se iniciará mesmo, o bingo, às 20h30, às 19h a gente terá um show ao vivo com o pessoal que a gente vai trazer. E também terá questão de alimentação, churrasquinho, feijão tropeiro, macarrão, caldo, coisas, festas juninas mesmo. O evento irá acontecer na quadra poliesportiva da Escola Estadual Marinha Inês Rubim de Etiqueiroz, que fica na rua Rômulo Marcos de Oliveira, número 62, no bairro Ipanema. A gente hoje tem mais de 250 jovens participantes do encontro. A gente busca, com esse encontrão que se é realizado em agosto, trazer em torno de 80 jovens também a mais para participar conosco. E esse encontrão demanda um custo muito alto, porque a gente, além dos 80 jovens que estão vivenciando naquele momento, tem equipes que trabalham em prol desse evento. Então a gente busca, a cada ano, trazer mais jovens para o encontro de jovens, para a gente conseguir trazer os jovens, os adolescentes, para próximo de Deus. E tem algum link, alguma rede social para o pessoal conhecer e participar? Tem sim. O Instagram é J.C.S.P.S.P. e caso queira, é só mandar mensagem no Instagram, que a gente responde de imediato. Fora eu, a gente tem mais quatro dirigentes que estão nessa parte de inscrições, parte também de apresentar o projeto também. E é só seguir a gente lá. A gente tem um Instagram bem movimentado, a gente está com iniciativas, com vídeos bacanas. Então a gente está querendo expandir dentro da comunidade, dentro da Dialcese de Pato de Minas.